O Internacional está fazendo de tudo pra contratar um centroavante, um atacante. Em um vídeo recente a gente falou sobre isso aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho mais que o Inter tá buscando até um reforço pra 2022. A gente vai falar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje. Mas antes, faz o seguinte, deixa o teu like aqui no vídeo, que é fundamental pra divulgar este conteúdo e também pra fazer com que o YouTube te recomende mais vídeos como este aqui, né? Fazer com que o YouTube te recomende mais vídeos de futebol, de Inter, tá rolando aí o Grenal. Então, tu vai querer pegar pro jogo e tudo mais. Então, deixa o teu like no vídeo, que o YouTube vai te alimentar com mais vídeos de Internacional. Eu sou o Dylan e eu vou falar um pouquinho da busca do Internacional por um novo atacante. Bom, o Inter tá numa série aí de maus resultados, tá? Começar o Grenal agora, então daqui a pouco pode o Grenal reverter alguma coisa pro Internacional. Mas é um fato que o Grenal com os dois times muito mal, né? Os dois times jogando um futebol bem pífio, né? Vem com muita dificuldade em Grenal. Então, pode ser que o Grenal daqui a pouco mude um pouco esse cenário. Mas o fato é que o Inter precisa fazer algo de diferente pra melhorar pra essa temporada. E pra temporada que vem, possivelmente o Inter vai precisar ir no mercado pra buscar melhorar algumas coisas. Uma das coisas que possivelmente o Inter vai precisar buscar é centroavante. Pra momento, como eu falei no vídeo sobre o Pablo, eu acho que o Inter não precisa de centroavante. Só se sair um dos três. Se não sair uns três, não precisa. Mas pra próxima temporada, o Inter vai precisar de um centroavante. Porque é possível que saiam uns três, inclusive. O Iroberto é um cara de muito mercado. É um cara que o Inter vai precisar vender. O Thiago Alhardo pode sair agora. E o Guerreiro, cara, acaba contrato e acha que não fica no Internacional. Então, o Inter vai precisar contratar um centroavante. E um nome no radar do Inter hoje é o Matheus Peixoto, do Juventude. A revista Colorado trouxe a informação que é um jogador no radar do Inter pra próxima temporada. Pra tua temporada não tem como, porque já fez sete jogos pelo Juventude. Ele é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. Um jogador que tá jogando muito bem, tem 25 anos de idade. E tem contrato com o Red Bull Bragantino. Contrato esse que também tá finalizando. Então, é um jogador que poderia chegar de graça pro Internacional no começo da próxima temporada. Já pode assinar um pré-contrato. E acho que até faz sentido o Internacional já buscar jogador. Porque é bem provável que o Internacional perca um desses centroavantes que tem no elenco hoje. E o Matheus Peixoto, que passou pelo Bahia já, é muito jovem. E eu acho que é um cara que tá tendo uma evolução muito boa. Tem uma margem de evolução muito boa. Tem uma ótima finalização. E eu acho que é um nome interessante pra pensar em próxima temporada pro Internacional. E o Inter tá de olho. Pra essa temporada, não faz sentido, né? O cara não vai jogar o Campeonato Brasileiro. Mas pra próxima temporada, pode ser algo super interessante. Outro atacante, esse não centroavante, mas que tá no radar do Inter, é o Lucas Braga. Do Santos. Informação da Gazeta Esportiva. Também é um cara que não fecharia pra essa temporada. Porque também já fez sete jogos. Até eles colocaram como uma consulta atrasada do Internacional. Mas vem informação que o Inter fez a consulta por ele. Ele renovou com o Santos até 2026. Mas o Santos, assim como o Inter, tem problemaços financeiros. Então, é possível. Sim, daqui a pouco o Inter consegue vender alguns jogadores e buscar a contratação de um Lucas Braga. Que não seria barato. Seria caro. O jogador que foi importante pro Santos na última temporada. É importante pro elenco hoje. Então, não seria um jogador barato. Mas é um jogador super interessante. Com uma experiência recente em Libertadores muito boa. E que, sem dúvida, agregaria no elenco do Inter. Mas pra essa temporada, realmente não faz sentido. Porque o cara já fez sete jogos. Não poderia jogar o Campeonato Brasileiro pelo Internacional. Então, não faz sentido o Inter buscar a contratação dele pra essa temporada. Mas pra próxima, acho que é um belo nome. Pensando em elenco pro Internacional. Mas, enfim. Comenta aqui embaixo o que vocês acham. Tanto do Lucas Braga. Tanto do Matheus Peixoto. Se são bons nomes pra 2022 pro Inter. Ou não são bons nomes. Comenta aqui embaixo. Muito obrigado por ter deixado até aqui. E deixa o teu palpite pro Grenal. Quanto vai ser o Grenal. Um salve e tchau, tchau.